Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos e hoje eu quero falar pra vocês sobre os usos mágicos do cedro. Vocês conhecem? Olha, pra começar, o cedro é uma planta muito comum. Eu trouxe aqui um bastão pra vocês darem uma visualização assim nas folhinhas, né? Geralmente são árvores, assim, coníferas e que elas estão espalhadas por todo o planeta, na verdade, né? Então a gente tem elas nativas na Europa, na América do Norte, geralmente lugares frios, né? Mas a gente adaptou ela em outras partes do mundo e ela tá muito bem aqui no Brasil também. Inclusive vocês podem observar que o cedro, ele tem assim uma conotação de contato espiritual. Então como que a gente pode se conectar com aquilo que está acima de nós. Então é uma árvore que geralmente ela tem uma ponta direcionada para os céus, que é pra onde a gente sempre eleva os nossos pensamentos, pra onde a gente tem várias crenças religiosas e espirituais de que a vida pode estar tendo uma continuidade. E isso é um ensinamento que essa planta, ela reforça. Então, por exemplo, quando você quer ter um contato mais espiritual, você pode estar acendendo o cedro, você pode estar fazendo banho de ervas também, tá? Você pode estar utilizando de várias outras formas também. Então, pros nativos norte-americanos, eles tinham assim um carinho muito grande com essa planta e eles acreditavam que ao queimar o cedro, você traz naquele ambiente bons espíritos. É engraçado que você também encontra essa mesma linha de pensamento para atrair os bons espíritos lá no Nepal, na Índia, na China. E lá eles também usam muito cedro pra harmonizar o templo antes das meditações, pra proteger uma casa com os guardiões espirituais. Então, o cedro é uma planta que está muito conectada a esse elo que nós temos com o mundo material e o mundo espiritual. E o cedro, como um energizante, vamos dizer assim, ele também traz uma tranquilidade, uma calma e ele também tem o poder de proteger aquele lugar e aquelas pessoas. Então, a gente também vê em várias tradições nórdicas, norte-americanas, que eles construíam as casas com a madeira do cedro, porque eles acreditavam que ali naquele lugar estava protegido dos bons espíritos, né? E você tem várias outras histórias que também, que eu trouxe aqui, anotei pra vocês. O cedro também ajuda a afastar a ansiedade e os medos. Então, por exemplo, os xeroquis, eles acreditavam que se você está tendo pesadelos, está tendo sonhos ruins, então você deveria fazer uma defumação com o cedro, pro cedro estar te protegendo aí nessa parte mais espiritual. E a gente tem também o cedro, que ele também é muito utilizado nas cerimônias nativas, geralmente norte-americanas, de sweet lodge, né? Inip, né? Ou temascal, como a gente conhece aqui, tenda de suor. Então, você, ao receber as pedras dentro do temascal, você também acende e queima ali alguns cedros. Então, gente, essas são as dicas que eu tinha pra hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que se vocês gostaram, possam contribuir com a gente, deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!